Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada do Mercado da Bola Brasileiro aqui pra vocês. Vocês pediram bastante, então estamos trazendo mais uma edição. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal caso você não for inscrito, pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? E antes de começarmos as notícias, vamos dar um recado bem rápido aqui pra vocês. Esse vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o aplicativo essencial pra você que é amante do futebol assim como eu e quer ficar por dentro de todas as notícias do seu time do coração. Ele é gratuito para Android e iOS e está no primeiro link da descrição. Baixe e conferir esse aplicativo fantástico. E bom galera, vamos deixar de papo e bora falar do Mercado da Bola. Vamos começar falando do Galatasaray, que ofereceu o Mariano ao Atlético Mineiro em troca pelo lateral Guga. O Galatasaray tem interesse no lateral Guga e pode oferecer Mariano e uma compensação em dinheiro ao Atlético Mineiro pela negociação. O clube turco monitora o jogador de 20 anos já há algum tempo. O Galo, por sua vez, enxerga o jovem defensor com grande potencial e não vai facilitar as negociações. A ideia é, em caso de venda, receber uma boa quantia. Mariano é experiente e, apesar do Atlético Mineiro não confirmar, existe o interesse no lateral de 32 anos, que chegaria para ser titular da equipe. Já Guga atualmente perdeu a vaga de titular no clube mineiro, mas ainda é considerado importante jogador. Nos bastidores dirigentes se mostram divididos e há quem afirme que a negociação seria muito boa para o Galo. E agora vamos lá para Porto Alegre, galera, falar do Grêmio, que mira o meio atacante Marlos do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. De olho no eminente venda de Everton Cebolinha, o Grêmio tem Marlos do Shakhtar Donetsk da Ucrânia como possível substituto. O meio atacante em São Paulo é o principal alvo do tricolor gaúcho, que também cogita tentar o retorno de Juliano, do Alnácea da Arábia Saudita. Marlos é o principal alvo e o nome que mais agrada a diretoria do Grêmio. Conforme é apurado, a peça de reposição para a eventual saída de Everton virá do exterior. Uma aposta está praticamente descartada. Com isso, apenas um reforço de peso seria visto como ideal para suprir a perda de um jogador tão importante. Então, para você que é torcedor do tricolor gaúcho, comenta aqui embaixo qual o nome ideal para substituir o atacante Everton Cebolinha. Deixe sua opinião aqui embaixo, beleza? E agora vamos lá para a Europa, galera, falar do goleiro que está livre no mercado. A lenda Jean-Louis de Buffon está entre Fluminense e Porto. Exatamente, galera. Jean-Louis de Buffon está indeciso entre propostas do Fluminense e do Porto, de Portugal. As informações são do renomado jornal italiano La Gazeta del Sport, que afirma que o tricolor da Laranjeiras pode ser um dos prováveis destinos do jogador de 41 anos. O clube carioca busca um novo camisa 1 no mercado. Segundo a publicação do jornal, tanto o Porto quanto o Fluminense teriam feito propostas de salários cerca de 4 milhões de euros anuais para Buffon. Vale ressaltar que anteriormente o tricolor carioca admitiu o interesse na contratação do goleiro através de Mário Bittencourt, mandatário recém-empoçado, que sondou o lendário jogador ainda nas eleições do clube. Portanto, galera, é para você que é torcedor do Fluminense e comenta aqui embaixo se é uma boa investida a contratação da lenda Buffon. E a proposta seria de 4 milhões de euros anuais para o goleiro se transferir para o tricolor das Laranjeiras. Eu confesso que gostaria sim de ver o goleiro atuar pelo futebol brasileiro. Então as notícias foram essas. Para você que chegou até aqui, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui!